Olá amigos da TV Planalto, o Ciro Colina aqui na sessão da Câmara de Vereadores nesse dia 29 de maio de 2018 e a sessão da Câmara está lotada aí como vocês podem ver, lotada, né? De ninguém eu tô passada, chocada meu Deus Jesus também você vai vir aqui e vai só se estressar que você não vai entender nada é uma brigada danada ninguém se entende aqui está um projeto de lei agora sendo cortado aí a única coisa que o projeto de lei falou ali é um negócio de coro você pegou uma briga no primeiro o negócio é meio louco e tem um negócio de coro que eu não entendi vamos ver se nós entendemos o que é esse negócio de coro olha lá, olha só, olha só olha só, olha só a questão de ordem que eu estou levantando aí qual o coro para a aprovação desse projeto é uma questão de ordem o regimento diz que a matéria tem que ser colocado em votação após resolvida a questão de ordem porque aqui os pareceres aqui eu vou falar do coro eu preciso que fique consignado e registrado o coro para a aprovação dessa matéria eu não entendi o que ele falou eu também é coro, um coro ele tá por aí, não é verdade? o pessoal tá indo lá discutindo mas antes foi votado o projeto de lei e deu sete favor e sete contra mas são 15 vereador e o presidente da Câmara votou a favor do projeto é isso aí, o presidente votou a favor ou seja, deu o voto de Minerva Minervando o negócio, presidente Jean o executivo então vai poder fazer esse empréstimo esse financiamento que não sei o que lá para mexer na cidade em torno de 10 milhões de reais esperamos então que esse projeto possa beneficiar realmente o município de Cidrolândia e não prejudicar financeiramente no futuro como alguns vereadores que não votaram eles justificam que isso pode no futuro prejudicar o orçamento do município já que tem que pagar essa dívida com a caixa econômica então Marcelo, precisa saber quem que manda nessa prefeitura porque os projetos vêm tudo em regime de urgência o senhor fala que o senhor não pede regime de urgência mas todos eles vêm regime de urgência quem que manda aí? e ficou por isso mesmo tchau